Fala, Hackintoshers! Beleza? Tudo tranquilo com vocês? Hoje já não é primeira segunda-feira do mês, como já não é mais a primeira terça-feira do mês, estamos na primeira quarta-feira do mês. Mas, Matheus, o que tem de especial a primeira quarta-feira do mês? Nada, pessoal. O que tem de especial para a gente é sempre a primeira segunda-feira do mês, né, que sai a atualização do OpenCore. Mas esse mês a gente não teve atualização na primeira segunda-feira do mês, né, ali, segunda-feira, acabou tendo uns ajustes de última hora, né, o pessoal acho que acabou querendo fazer mais testes, eles deram rollback numa alteração e acabaram fazendo ela de uma forma diferente, né, e essa alteração acabou saindo durante a terça-feira, durante o dia, mas terça-feira é um dia que eu não tô em casa, chega um pouco mais tarde em casa, então não consegui fazer esse vídeo mais cedo aí pra vocês, por isso eu estou fazendo agora na primeira quarta-feira do mês, né. Bom, eu vou mostrar pra vocês a forma mais simples, segura, rápida e smart, né, de fazer a atualização do OpenCore, é assim que eu faço a todos os meses, há muito, muito tempo, né. A gente vai usar aquela ferramenta que é o Cia Auxiliar Tools, muita gente não gosta dessa ferramenta, mas ela é a melhor ferramenta pra gente fazer a atualização do OpenCore, a gente faz, assim, a gente atualiza muito rápido, porque assim, pessoal, a gente não quer ficar perdendo tempo fazendo as coisas manuais, sendo que a gente tem uma ferramenta que faz tudo automático pra gente, em apenas alguns cliques a gente leva da versão 086 pra versão 087, muito, muito simples mesmo, muito rápido mesmo, porque a gente não quer ficar jogando aí o nosso tempo fora, né, então a gente vai atualizar de forma inteligente, beleza, pessoal? Bom, se você não me conhece, sou o Matheus aqui do canal Dicas do Matheus, peço aí se você não é inscrito, se inscreva, dê um like no vídeo, faça parte da nossa comunidade, se quiser pode ser membro aqui do canal, vou deixar todos os links da nossa comunidade na descrição, beleza, pessoal? É isso aí, não vou me enrolar mais? Então vamos lá, pessoal, vamos falar da forma mais rápida de se atualizar o OpenCore, beleza? Mas antes de tudo, vamos dar uma olhadinha o que que tá diferente aí nessa versão. Bom, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu já estou na versão 087 do OpenCore, aqui, ó, versão 087, né, e estou aqui rodando no meu Hackintosh principal, pessoal, eu atualizei ele por ventura, já estou na última versão aqui, que é a 13.0.1. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha, né, o que que mudou no OpenCore 087, né, vamos pegar ali o que é destaque, né, e vamos olhar quais as principais casts também sofreram alteração, né, que foram compiladas aí junto com essa versão, né, porque nem todo mês são compiladas todas as casts novamente, né, somente aquilo que teve alteração, né. Bom, olhando aqui no Release Notes, né, do OpenCore 087, a gente consegue ver que faz 11 horas que saiu alteração. Como destaque aqui, a gente tem aquela alteração que eu falei ontem pra vocês, do Hibernate Skip Picker, né, que é uma tag nova, que é bem provável que essa tag é focada pra Macs reais, que usam OpenCore também, aquelas máquinas que a gente coloca a versão mais atuais de Mac, né, Macs não suportados, né. Teve uma alteração aqui também da questão pra criar aquelas imagens com Mac Recovery, beleza? Então, assim, a gente pega de destaque isso, né. Depois das casts, a gente teve alteração na Apple OLC, foi adicionado um layout novo, a gente teve alteração no Evers Greens, foi adicionado dois IDs aqui de placa, acho que, acredito que seja de placa de vídeo. O que mais que a gente teve aqui? Alteração nessa cast Voodoo PS2, teve um ajuste aqui, adicionou um argumento novo. O que mais que a gente teve aqui? Essa cast aqui, Hibernation Fixup, então foi adicionado alguns novos parâmetros novos nela. O que mais que a gente tem aqui? Essa Feature Unlock, né, foi resolvida algumas regressões, igual que eles estão falando aqui. Também teve alteração, faz 11 horas que sofreram alteração. Bom, pessoal, essas casts que eu peguei de destaques aí pra vocês que sofreram alteração, mas entre todas essas, o que vai estar, o que é mais, assim, vai estar presente em quase todas, né, as máquinas, né, vai ser a Whatever Screens e a Apple LC, beleza? Bom, a gente vai atualizar tudo de forma muito rápida e simples usando o OLC, Auxiliar Tools, né. Tem o endereço dele pra fazer download na descrição, a gente não precisa fazer download nem nada daquilo, né. Basicamente, a gente vem aqui, baixa o OLC, Auxiliar Tools, até que faz 11 dias que ele sofreu alteração. A gente entra aqui nesse OLC, Auxiliar Tools, né, entrar nesse Git, vem aqui em Releases, né, vai estar esse endereço pra vocês na descrição, baixa essa versão aqui, Okat Mac, né. Ela vai baixar um DMG, né, quando a gente executa, ele gera esse cara aqui. O que a gente vai fazer pra ele? Vou pegar uma pastinha aqui no meu desktop, chamada Atualizar Open Core, vou jogar ele aqui pra dentro, né. Ele vai perguntar se eu quero substituir, né, porque eu já tenho um lá, já é a última versão, vou falar que eu quero substituir sem problemas, beleza? Então a gente já continua com a alteração. Bom, pessoal, a gente fez download do OLC, Auxiliar Tools, a gente já pode executar ele, recomendo clicar com o botão direito, Open, né. Ele vai perguntar aqui, ó, é que o meu joga pra outra tela, se eu quero abrir mesmo, quero abrir, ele vai abrir aqui, abriu, né. Ele tá na versão 086 do Open Core, beleza? Então ele não está na versão mais nova. E eu vou mostrar pra vocês como faz pra gente atualizar. Bom, antes da gente ir fazer os ajustes, né, é importante que a gente pegue a nossa EFI. Então assim, pessoal, é muito importante que a gente faça atualização sempre usando um pendrive. Primeiro, a gente testa no pendrive, depois a gente pega, faz o boot, faz todo o teste, depois que deu tudo certo, a gente joga a EFI pro nosso disco principal, beleza? Nunca alterem direto no disco principal, essa é a minha dica aí pra vocês. Só depois que deu certo, no teste do pendrive, aí vocês atualizem o disco principal de vocês. Então é muito importante que a gente tenha um pendrive aí na mão, beleza? Tô com um pendrivezinho aqui, a gente vai jogar a EFI nele pra fazer os ajustes, beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que pegar a nossa EFI, né. Então eu recomendo sempre pra vocês usar o SP Mount Pro, esse software muito antigo, muito usado aí pro pessoal do Hackintosh, né. Ele abre as partições EFIs. A gente clica, quando executa ele, ele vem aqui pra cima, ó, sempre aqui esse iconezinho, vou clicar nele, ele vai mostrar meus discos, né. Eu sei que o meu disco é esse aqui, o XPG Gaming, que tem a minha EFI, né. Então eu vou dar um Mount nele e vou dar Open. Então ele abriu aqui a minha pastinha da EFI. Bom, vou copiar ela pra cá. Pessoal, ali tá a versão antiga, porque aqui tá a versão nova, né, mas vocês pegam e copiam, eu não vou fazer essa cópia, né. Ele vai perguntar se eu quero copiar. Não, eu vou copiar, porque ali eu deixei a versão antiga aqui e já é a versão nova, né, beleza. Eu vou fechar aqui. É muito importante, pra vocês garantirem que vocês não alterem a EFI, né, dar aqui um Amount no disco, beleza. Dar Amount no disco e fecha aqui. Então tá pra garantir. A gente vai alterar a versão aqui direto do disco. Bom, a gente abriu aqui o OC Auxiliar Tools. O que a gente faz agora aqui? Abre aqui EFI. Vamos achar o nosso config. Acha o config, arrasta pra cima dele. Beleza? Então, tá aqui tudo certinho pra versão 086. Agora a gente tem que passar pra versão 087. Então a gente clica aqui nesse ícone de Upgrade Open Core Endcasts. Beleza? Ele tá demorando um pouquinho aqui, mas ele vai abrir uma telinha aqui, ó. Tá rodando, tá rodando. Abriu essa telinha. Eu venho aqui, escolha a versão do Open Core. O meu já tá listando 087, porque eu já baixei a versão mais nova. Mas a gente vai vir aqui, ó. Vocês vão vir nessa opção LaceTests aqui. Se você baixou e nunca usou, bem provável que o seu esteja na 078. Você vai vir aqui em LaceTests, ele vai gerar todas as outras aqui. Então vem aqui e dá aqui, ó. Get Open Core, beleza? Então, vem aqui, Get Open Core. Então ele tá pegando aqui a versão do Open Core, a última. Então ele vai passar, ó. Tá vendo? Eu altero pra 087. Então, aqui, ó. Já tá falando que todos esses arquivos estão diferentes e ele vai alterar pra gente. Outra coisa que eu sempre faço, eu venho aqui, venho em Select All. E venho aqui, ó. Check Forecasts Updates. O que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar cada cast que eu uso, né? Se teve atualização. Então ele foi lá. Eu já tinha rodado, né? Por isso que ele já tá falando que o Apple LC e o Whatever Screens teve alteração. Então aqui, ó. Ele consegue ver que a Apple LC, a minha versão atual é 1.76 e a nova é 1.77. A versão atual do Whatever Screens é 1.61 e a versão nova é 1.62. Então eu dou um Clear aqui. Só seleciono essas duas. A de vocês podem aparecer outras casts aí. Caso vocês usem alguma daquelas outras ou vocês estão em alguma versão antiga, vai aparecer mais. Mas o que que tá em vermelho é porque não está atualizado com a última versão. Então, beleza. Selecionamos esses dois carinhas aqui. Vamos dar Start Sync. Ele já atualizou pro OpenCore 087. Mas ele ficou com esse símbolo aqui. Por quê? Ele tem que adicionar aquela tag nova. Né? Então assim, pessoal. É, tá vendo? Tá faltando a Hibernate Skip Picker. A gente clica aqui em Salvar. Pronto. Ele já adicionou aquela tag pra gente. A gente consegue vir aqui em MISC e ver que ela já tá aqui. Hibernate Skip Speaker. Eu até poderia marcar ou não, né? Não vou fazer esse ajuste. Bom, pessoal. Basicamente, agora é pegar essa EFI, né? A gente vai colocar um pendrive. Coloca o pendrive e joga... Usa de novo o SP Mount Pro, né? Aqui, abre o pendrive de vocês e joga um EFI. Faça um boot pela... Pelo pendrive, né? Pra ver se deu tudo certo ou não. Dando tudo certo, movam o EFI pro disco de vocês. Bom, pessoal. Só pra gente terminar o vídeo aqui, vou dar uma dica pra vocês. Pode ser que depois que você atualizou seu Open Core, ele ainda continuou mantendo aqui. Que tá a versão antiga. Você fala, pô, Matheus, eu tentei atualizar, mas não deu. Pessoal, assim. Ou tem que ter um ajustezinho aqui no EFI de vocês. Ou tem que dar um reset em NVRAM pra que ele assuma a última versão. Bom, e o reset em NVRAM, dependendo do jeito que você vem migrando no seu EFI, ou quem migrou, ou quem fez, pode ser que ele nem colocou o reset em NVRAM e você nem tem mais isso, né? Então, vou mostrar alguns passos aqui pra vocês fazerem esses ajustes aí na EFI de vocês. Ou conferirem se já tá assim, né? Beleza? Vou voltar aqui pro Auxiliar Tools. O primeiro ponto que a gente tem que ver é aqui, ó. Hide Auxiliar. Então, você precisa dar um reset em NVRAM. Se você tá com Hide Auxiliar, quando você entra ali no Picker, pode ser que ele não mostre essa opção de reset NVRAM. Então, se você apertar espaço, ele vai aparecer. Mas se você apertou espaço e não tá aparecendo nada, é porque pode ser que não esteja com o reset NVRAM já na sua EFI, né? Então, é muito importante você checar isso, né? Vê aqui se tá Hide ou não, mas dizemos assim, quando chegar lá naquela tela aqui, a gente seleciona os HDs ali, e apertar espaço pra ver se aparece o reset NVRAM. Porque se tiver marcado Hide Auxiliar, ele não vai tá aparecendo, só aparece quando a gente aperta espaço. Beleza? Bom, o que a gente pode fazer também, né? Outra coisa é a gente vir aqui em NVRAM, vir nessa opção aqui, 4D1F, Delete e adicionar Open Core Version. Então, dessa maneira, toda vez que você reiniciar a máquina, ele sempre atualiza essa informação da memória da NVRAM, né? Então, outra coisa, às vezes eu não preciso fazer um reset direto. Se eu colocar aqui Open Core Version, toda vez que eu ficar reiniciando a máquina, ele sempre vai checar novamente qual a versão do Open Core que eu tô e atualiza na minha NVRAM aonde que é que o Hacking Tool consulta essa informação. Então, é importante vocês pegarem e colocarem aqui no de vocês. Tem aqui NVRAM, 4D, Delete, adicionar um item aqui, clicar com maisinho e colocar Open Core Traço Version. Beleza? Então, beleza, isso evita de ficar dando o reset NVRAM pra saber se atualizou a versão ou não. Mas, pode ser que a EFI de vocês também esteja sem o reset NVRAM, porque agora o reset NVRAM virou um arquivo. Então, recomendo pra vocês virem aqui em um EFI, virem aqui em Drivers, né? Aqui o meu tá com reset NVRAM Enter, mas pode ser que o de vocês não esteja. O que a gente faz aqui, ó? Clica aqui em 3 pontinhos, ele vai abrir uma pasta aqui, ó. Aqui o meu sempre abro do outro lado, tem o reset NVRAM, entro aqui, basicamente eu arrasto pra cá e solto, ele já vem. Ó, só vou até, vou apagar aqui pra vocês, pra gente fazer o teste, ó. Tá vendo? Ele veio, ele vem marcado aqui o Load Early, a gente desmarca e salva. Então, assim, caso o reset NVRAM de vocês não esteja aqui, coloquem o reset NVRAM. E assim, né, a gente sabe que atualizamos mesmo o Open Core na hora que a gente reiniciou. Lembrando, né, sempre, façam o teste pelo pendrive, depois copiem ela pro disco definitivo, igual a gente fez aqui, abrindo com o ESP MultiPro. Beleza, pessoal? Foi isso aí. Espero que vocês tenham conseguido atualizar o Open Core dessa maneira muito fácil, prática e rápida. Beleza, pessoal? É isso aí, valeu e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau.